Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, o seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link na descrição é o da Binance. Usando esse link você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupo de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita e se cadastra aí por esse link na descrição. Bom pessoal, a gente viu aí vários países lacrando pra cima da Binance, mas não é só essa corretora que tá sofrendo, é que a Binance é praticamente a maior do mundo. Então por conta disso a gente acaba falando bastante dela, né? E eu também dou uma puxada de falar, porque obviamente eu trabalho com link de referência, se uma pessoa ela entra lá e opera e ela se cadastrou pelo meu link, eu ganho uma merrequinha lá e tudo, uma porcentagem e a pessoa também não ganha desconto, enfim, como eu falei no começo do vídeo. Então às vezes eu acabo falando mais da Binance, mas no geral várias corretoras estão tendo problema, né? Inclusive agora a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, né? A OSC, que é o órgão regulamentador do Canadá. Eles anunciaram que a exchange OKEX, agora que também é uma exchange gigantesca, pode ter que pagar aí cerca de 1 milhão de dólares em multas pra autarquia por não cumprir, por ignorar as leis locais. E a ação do órgão ocorreu um pouquinho depois dela ter feito isso também com outras corretoras, como a Poloniex, a Bybit e também a KuCoin, que sofreram aí essas punições. Bom, e a empresa por trás da OKEX tá, então, sujeita à Lei de Valores Mobiliários de Ontário, porque os produtos ativos criptográficos oferecidos na sua plataforma são, de acordo com o regulamentador canadense, considerados aí como derivativos. Então é aquela mesma história, pessoal. Criptomoedas não tinha regulamentação nenhuma, então as empresas trabalhavam normalmente com isso, tinham vários clientes, faziam vários produtos em torno de criptomoedas, mas em um determinado momento os órgãos regulamentadores olharam e falaram não, precisa de registro aqui com a gente, né? Precisa. Só que assim, eles não foram um por um conversar com as corretoras, eles saíram lançando determinação aí, lacração também aí pra paçoca, não se importam se pessoas serão lesadas, empresas vão ser prejudicadas, clientes terão perdas significativas, pra eles não interessa, tá? O que importa é a lacração pra cima das empresas, porque eu já falei isso aqui e repito, olha, trabalhar com Bitcoin, trabalhar com criptomoedas é o extremo oposto de você trabalhar com o Estado. Então é por conta disso que existe toda essa pressão, todo esse carnaval por cima dessa história. Os bancos também estão fazendo pressão no Estado, não é só no Brasil, mas é no mundo todo, como você pode ver aí no Canadá, né? Porque, poxa vida, quando você começa a trabalhar com criptomoedas, ou algum produto relacionado a criptomoedas em uma corretora, por consequência, você não tá colocando dinheiro no banco. Esse dinheiro era uma fatia que ficaria lá na mão do banco, com algum produto ou serviço do banco, no máximo, em uma corretora. Só que a maior parte das corretoras, elas são do mesmo grupo que alguns bancos. Então, no fim das contas, a gente tá falando de banco e Estado unicamente, e as empresas que estão no meio do caminho aí, muitas vezes, são ligadas diretamente aos bancos, ou até mesmo ao Estado. Bom, então foi feita aí uma advertência, né? Uma solicitação encaminhada à OKEX, e vai rolar uma audiência pra tratar, então, dessa oferta irregular. Daí volta a dizer, o que essas empresas fizeram de errado? O que a Binance, a OKEX, a Rubio? Elas só existiam, tá? Elas só existem. Isso é o que ofende o Estado, porque é um produto concorrente. Eles trabalham com criptomoedas, ativos descentralizados, enquanto o Estado visa, obviamente, a centralização.